Uma criança e uma mulher morreram nesta segunda-feira no norte da Cisjordânia ocupada em um ataque israelense. O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que governa o território, acrescentou que outros quatro cidadãos foram feridos pelas balas da ocupação israelense em Tukarem. O Exército de Israel não comentou a informação. Um correspondente da AFP viu veículos blindados do exército israelense entrando no campo de refugiados de Nurchams, próximo à cidade de Tukarem, onde a violência e as operações israelenses se multiplicam. A Organização Jihad Islâmica Palestina disse no domingo que um combatente de seu braço armado foi morto no campo em um ataque de drone. O Ministério da Saúde informou cinco feridos, dois deles em estado grave, no mesmo ataque. De acordo com o Crescente Vermelho, em abril, um ataque israelense de dois dias matou 14 pessoas em Nurchams. A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, tem registrado um aumento na violência desde que a guerra entre Israel e o Hamas eclodiu na faixa de gás em 7 de outubro. Pelo menos 556 palestinos foram mortos por soldados ou colonos israelenses desde aquele dia, segundo as autoridades palestinas. Do outro lado, pelo menos 15 israelenses morreram por ataques palestinos no território no mesmo período.